Vamos convocar agora o nosso repórter João Fernandes, que traz entrevista, na verdade, a coordenadora do Crais do Centro, a Osana Carvalho e a assistente social Jéssica Carvalho, sobre ações que o Crais vem realizando de prevenção ao Alzheimer. O João traz os detalhes agora, aqui no nosso Primeira Hora. Alô, João Fernandes, é com você. Muito bem, Alex Santos. Estamos de volta aqui no Primeira Hora para a gente trazer sobre essa importante... falar sobre essa importante ação do Crais, do centro, que busca prevenir o Alzheimer, essa doença que acomete idosos, pessoas aqui da nossa cidade. E a gente vai conhecer um pouco dessa ação aqui, falando com as nossas convidades aqui. Bom dia para a Osana. Bom dia, bom dia, Alex, a todos os ouvintes da rádio. Quero agradecer o convite. E é muito importante a gente estar divulgando essas ações que é realizada durante todo o ano do Crais. A gente deixa aqui até aberto para vocês convidarem mais vezes a gente para estar falando sobre isso. Bom dia, Jéssica. Bom dia, bom dia a todos os ouvintes. É muito importante a gente estar aqui mais uma vez, né? Eu acho que eu sou figurinha carimbada aqui da rádio. Mas é super importante porque nós fazemos parte do município e o município tem que chegar junto da sociedade, né? Muito bem. E essa ação de vocês, né? É uma demanda da saúde, o Alzheimer é uma doença. E como que vocês decidiram realizar essa ação para buscar justamente a prevenção, né? O fato é que vocês trabalham com esse público, né? O idoso. Justamente. A gente tem que entender, João, que a assistência social, ela é uma política pública complementar, né? As ações ao idoso, ela tem que ser em conjunto, né? Junto com as outras políticas setoriais, né? É isso? E aí a gente subentende que o idoso que é acompanhado no Crais é acompanhado na UBS, que é acompanhado pela Previdência, né? Através dos benefícios. E aí, dentro das nossas competências, das nossas atribuições, a gente lida com essa questão. E foi partindo dessa perspectiva que nós trabalhamos essa temática, né? Como você falou, a gente trabalha com a prevenção. E nós fizemos essa ação justamente para prevenir e trabalhar o autocuidado e o cuidado, né? Porque a gente esquece muito de quem cuida, né? E a assistência social, ela trabalha a perspectiva familiar, né? A política pública de assistência social, ela tem a matricialidade na família, a centralidade na família. Então, quando a gente trabalha o Alzheimer, a gente não trabalha exclusivamente o idoso, mas toda a sua família e essa conjuntura. E aí, como é que foi essa ação? Como é que era a abordagem? Vocês iam até as residências das pessoas? Sim. Nós já fazemos um trabalho social com as famílias. Então, a partir disso, nós montamos uma cartilhazinha com algumas dicas, com algumas orientações do cuidado à pessoa idosa, né? Dentre alguns idosos, nós temos alguns com o diagnóstico de Alzheimer. E aí, a gente sentou com a família para orientá-los com relação a esses cuidados. Porque tem alguns comportamentos que podem piorar esses... Chega. Esse mal. Não, o que eu quero dizer é pode piorar justamente... Isso, a situação pode piorar... Isso. Vou dar um exemplo, para ficar mais claro para as pessoas que estão nos assistindo e nos ouvindo. Quando a gente limita o idoso a... Você não pode fazer isso. Ou você não lembra mais de nada, eu não aguento mais essa história. Quando a gente fala isso, o idoso, ele não tem a percepção do que é que está acontecendo ou de por que ele está levando essa reclamação. Então, a gente pode trocar essas afirmativas por questões mais leves, mais brandas. Como? Vamos trabalhar o que você pode fazer. O que você pode fazer comigo, enquanto cuidador, enquanto responsável. O que a gente pode fazer em conjunto. Lembrar que ele passa por um processo. A gente tem que entender que o envelhecimento, ele é um processo e faz parte da vida. Todos nós vamos passar por isso. E a gente tem que ter a consciência. É fácil? Não. Não é fácil. Pelo que eu entendi. Vamos lá. Por exemplo, um simples ato de fazer um bolo. Aquele idoso que gosta de fazer um bolo, porque ele se sente bem ao estar compartilhando aquele bolo com a família. E aí, ele, por não mais dominar aquele trabalho de fazer o bolo, por suas limitações, exatamente, a família cobra para ele parar de fazer aquele bolo. Exatamente. E, na verdade, a gente precisa estimular o desenvolvimento cognitivo, tudo relacionado a esse processo de envelhecimento. E aí, é importante incluir. Inclusive, a assistência social, ela tem umas seguranças que são afiançadas. E, dentre essas seguranças, existe a segurança do convívio. Então, nós temos que garantir o convívio do idoso. Geralmente, as pessoas, elas tratam o idoso como algo isolado, que ele precisa de descanso, né? E aí, acaba excluindo ele. Geralmente, colocam até num quartinho mais trancado. E, na verdade, não. Nós temos que garantir esse convívio, de interagir, de integrar esse idoso à sua família e à comunidade também. Então, quando aparecer uma oportunidade de fazer um bolo, coloque o idoso para fazer o bolo. Para participar desse processo, porque vai fortalecer o vínculo familiar. Jéssica, e aí, essa ação, ela foi realizada neste mês de fevereiro, né? O mês, ele é em alusão ao fevereiro roxo, né? Que, justamente, busca conscientizar as pessoas quanto a essa prevenção, não é? João, vale ressaltar que foi feito um planejamento, um cronograma todo da assistência social. E foi realizado reuniões com a secretária de assistência, juntamente com os coordenadores. E essa temática estava inclusa. Então, foi vários questionamentos. Mas por que uma ação voltada para a saúde? E é tudo que Jéssica colocou. Não é só uma ação voltada para a saúde. Nós somos políticas públicas e trabalhamos com a centorialidade. Então, é muito importante a gente estar falando aqui sobre isso. E o CRAS, pegar o gancho da fala de Jéssica. O CRAS, o objetivo do CRAS é o fortalecimento de vínculos. E esse trabalho é feito durante todo o ano com esse fortalecimento de vínculos, entendeu? E também falar um pouco aqui sobre o retorno dos grupos de convivência. Que é falado, essa temática, durante o ano todo. A gente está retornando agora, terça-feira, dia 7, grupo dos idosos. Na quarta, grupo de mulheres e crianças. E na quinta, de gestantes. E aí, todas as temáticas são trabalhadas nesses grupos? Todas. Seja suicídio, seja Alzheimer, seja violência, abuso, negligência, direito. A efetivação desses direitos garantido na Constituição Federal. Certo. Ainda falando sobre essa ação, eu queria que você falasse como foi esse dia, né? Foi um dia que vocês trabalharam essa ação. Como é que foi a receptividade da família, dos idosos? João, como eram famílias que a gente já acompanhava, então não teve um estranhamento da família. Foi totalmente aceito. Inclusive, foi muito positivo. A família toda sentou com a gente, conversou. Foi um diálogo, uma troca. E uma troca de conhecimento, de experiências também. Porque, como eu disse, a gente trabalha também nas pessoas que cuidam. Os responsáveis, os familiares. E aí, foi totalmente aceito. Nós planejamos antes, né? Elaboramos uma carteirinha. Inclusive, a psicóloga, né? Elaborou, justamente com os sintomas, que era essa palavra que eu estava buscando. Eram sintomas. Mas, elaborou com os sintomas do Alzheimer. E, principalmente, o cuidado. Justamente, essas frases que a gente disse aqui. O que era importante substituir. Como a gente deve agir diante de uma situação dessa. Porque a gente sabe que é muito complicado. É muito difícil. Os sintomas do Alzheimer, ele vai gradativamente. Então, é complicado. Hoje, a gente vê. Inclusive, quero até dizer. Que a população idosa, hoje, tem uma crescente demanda a respeito da saúde mental. Então, isso também já é um princípio de alguma complicação. E, como eu sou técnica de referência do idoso, dentro do CRAS Centro. Eu percebo esse aumento de demanda. De ansiedade, de depressão. Tentativas de suicídio. Então, a gente vai reforçando. Você falou sobre os grupos retornos. A gente trabalha essas temáticas. Porém, a gente analisa todo um contexto. Diante desse acompanhamento. A gente vai observando as demandas que vão aparecendo. E aí, incluindo, para a gente trabalhar. Tanto o idoso, quanto a família. E aí, no grupo de mulheres. Tem alguém na família que tem um idoso. A gente precisa tratar. A criança. Nossa, nós precisamos passar por um processo de educação e de desconstrução do processo de envelhecimento. Porque, geralmente, a gente associa envelhecimento com adoecimento. E, na verdade, não é isso. O idoso, ele tem a sua particularidade. Ele tem a sua personalidade. Então, a partir do momento em que está lá o idoso lúcido. O idoso com as suas plenas capacidades. Ele tem o direito de escolher onde ficar. O que comer. Como se comportar. E a família tem que entender este processo. Do mesmo jeito, eles precisam aprender a lidar com esses nuances. E aí, com o advento, inclusive, da pandemia, trouxe para os idosos toda essa problemática de ansiedade e depressão. Agora, Jéssica e Osana. Eu queria até complementar a fala de Jéssica. A minha experiência enquanto assistente social. Hoje, eu estou mais no administrativo, gerindo o CRAS. Mas, eu quero mencionar aqui, eu passei quatro anos atuando, João. E eu estava na ponta, que nem as meninas estavam. Reconhecendo o contexto, a realidade. Lembrando que a gente assistente sociais, temos uma escuta qualificada. E é fundamental essas visitas. Muitas vezes, nós somos questionados de acordo com a vivência que aquelas famílias vêm passando. E a gente sabe que é um trabalho contínuo. Não é um imediato. É conscientizando, é sensibilizando essas famílias. E eu lembro da minha trajetória enquanto assistente social. E lembro desses idosos. Eu não fui técnica de referência dos idosos. Eu era técnica de referência de mulheres. Mas, eu lembro demais os relatos de algumas intervenções que eu fiz com esses idosos. Substituindo alguns técnicos que estavam de atestados. Em grupos, em palestras, como convidada também. E assim, quando o Jéssica hoje senta comigo. Alzana, vamos fazer um estudo de caso. Sobre tudo é repassado. E a gente vai debatendo. Faz aquele estudo de caso. E eu me choco hoje. Que eu percebo que, depois da pandemia. As limitações. As fragilidades desses idosos. Teve um número maior, João. E isso eu não estou na ponta mais hoje. Não estou dentro daquelas residências vivenciando isso. Mas, eu não me canso de sentar com as meninas. E tentar viabilizar o acesso desses direitos. Que a gente sabe que é garantido na Constituição. Tem o Estatuto do Idoso. Eu sempre gosto de reforçar para as minhas técnicas. Vamos sentar. Vamos ler. Há alterações de portarias. De decreto. E a importância de buscar conhecimentos. Eu queria que vocês destacassem o seguinte agora. Pelo que vocês colocam. Há um acompanhamento. De uma quantidade de pessoas. De grupos de mulheres. De grupos de idosos. De pessoas que recebem todas essas informações. E aquelas pessoas que estão dentro daquele limite de territorial. Vamos dizer assim. Dos que atendem. Que faz parte do atendimento do CRAS. Que por falta de conhecimento. Muitas vezes. Existe a demanda. Da prevenção. De receber essas informações. Mas que por falta de conhecimento. Não recebe o atendimento de vocês. Para participar de um grupo. De mulheres. Ou seja. De idosos. Como faz para participar. Desses grupos. Ótimo. A gente tem até uma participação mínima. No de mulheres. Os idosos. A gente tem um número hoje. De 60. 71. Era 66. Ano passado. Tivemos um grande número. Esse ano. No decorrer da agora. A busca ativa. Em janeiro. Em fevereiro. Temos 71 idosos. Mulheres. A gente está em uma faixa etária. De 30. E assim. João. Qual é esse público? Os anos. O que você pode. Vem falar. E falar para os ouvintes. Precisa que vocês estejam. Em situação de vulnerabilidade. Que vulnerabilidade são essas? As sociais. De vocês estarem inscritos. No cadastrônico. Que hoje. É o nosso carro-chefe. O cadastrônico. João. A demanda do CRAS. A cada dia. Está aumentando. A gente está. Com um trabalho. Muito ativo. Eu percebo isso. Da relação. Do CRAS. Antes da pandemia. E depois. Com essa visibilidade. Dos auxílios. A gente está com a procura. Em números. E voltando para o grupo. Tem que estar inserido. Nesse cadastro único. Essas famílias. Tem que estar acompanhadas. Incluídas também no PAIF. Alguns ficam só nos serviços de convivência. E outros no PAIF. Ai, o que é PAIF? Eu posso estar falando aqui. A pessoa. Ai, o que é PAIF? Gente, o PAIF é um serviço. É o carro-chefe do CRAS. É o serviço de proteção e atendimento integral às famílias. Como é feito esses atendimentos? Através de visita. É acompanhando as famílias. Tudo que a gente colocou hoje aqui. É acompanhamentos. Na residência. Atendimentos no CRAS. No grupo. Enfim. A gente precisa desses números para acompanhar essas famílias. E a gente tem um pouco número, João. No de mulheres. Acredito que sejam as limitações de ser dona de casa. De estar trabalhando. De ter os filhos pequenos. E também reforçar esse convite. Procure no CRAS. Seja. Bom dia. Bom dia, Padre Vicente. Seja no CRAS. Seja através das nossas redes sociais. Perguntar. Seu cadastro único está atualizado. Seu NIS. Porque o povo... Ah, o que é cadastro único? O cadastro único é um cadastro do governo federal. O qual coleta dados e gera o NIS. Que é o número de identificação social, João. Então, precisa ter esse cadastro. Ter o NIS. Precisa que as famílias estejam inseridas na política da assistência. Através disso. E no decorrer do contexto da família. Porque a gente sabe que cada família tem as particularidades. Então, não tem como eu chegar aqui e dizer. Por isso que existe a escuta qualificada. A observação. A entrevista. E o prontuário. Muito bem. Então, são muitas informações. E que... Muitas. Serviços. De receber esse acompanhamento. Tem o trabalho da assistência social. Do psicólogo. Dos profissionais. Dos técnicos. Do centro de referência da assistência social. Bom, meninas. Muito obrigado. Viu? Pelas informações. Fiquem à vontade aqui para as considerações finais. Nós que agradecemos. O espaço. É super importante. Até porque o CRAS, ele precisa ser visível para a comunidade. justamente para aquelas pessoas que têm a vulnerabilidade, mas que não sabem qual o órgão que pode apoiá-las. E o CRAS está disponível e aberto. Até porque o CRAS é a porta de entrada da assistência social. Se caso a sua demanda não for no CRAS, a gente tem a competência de estar direcionando e orientando essas pessoas para garantir o acesso. Muito obrigado pelo espaço. Com certeza a gente vai voltar por aqui, porque é muito assunto. Obrigado, Zé. Agradecer realmente, João, pelo convite. É minha primeira vez aqui. Eu estou um pouco até nervosa. Acredito que seja do ao vivo. Mas depois eu fui me familiarizando com o microfone. E assim, agradecer também aos ouvintes e internautas. E ressaltar a importância dessa busca realmente ao CRAS, João. Eu acredito que possa ter outras oportunidades. Eu vim falar um pouco do serviço. A gente até que falou muitas informações e pode ficar confuso. Agradecer também à Prefeitura Municipal de Santa Cruz, que a gente está no início aí com várias capacitações. E eu tenho duas técnicas novatas e a gente vê a importância desses conhecimentos. Para que a gente possa fazer uma política de assistência efetiva. Muito bem. Então, a gente agradece aqui a Osana Carvalho, também a Jéssica Carvalho, falando sobre esse importante assunto, né? Alzheimer e também os outros serviços prestados pelo CRAS Centro, né? Que atende toda essa demanda. Não só do centro, mas de outros bairros aqui da cidade. A gente tem dois CRAS aqui na cidade, né? Tem o CRAS Paraíso e o CRAS Centro. Este do centro atende às demais áreas aqui da cidade de Santa Cruz. Bom, agradecer o apoio técnico de Chagas Costa, João Fernandes. Para o Primeira Hora, Alex Santos, é com você. A gente tem dois minutos.